E a gente começa a edição de hoje com as notícias na área da segurança pública. A polícia prendeu o homem suspeito de atropelar e matar a tiros a ex-namorada na cidade de Bálsamo. A Daniela Fernandes tem as informações. O suspeito de matar a ex-mulher em Bálsamo foi preso na cidade de posse em Goiás e está sendo trazido para São José do Rio Preto, onde vai prestar depoimento sobre esse assunto. Eu converso com o delegado Antônio Honório, delegado seccional de São José do Rio Preto. Doutor, como que foi essa prisão? A equipe daqui de São José do Rio Preto estava lá em Goiás? Depois dos fatos acontecidos e diante do monitoramento do suspeito de ter cometido esse bárbaro crime, as investigações imediatamente se iniciaram pelo pessoal do município de Bálsamo e tivemos a informação que ele estaria em Goiânia. Logicamente, já mandamos uma equipe para lá. O delegado de Bálsamo pediu, representou pela expedição do mandado de prisão temporária, foi concedido, mas nós não conseguimos localizar ele em Goiânia. Mas a polícia trabalha em conjunto, juntamente com a polícia militar também lá, a Rotam de Goiânia, a Polícia Rodoviária Federal, diante das informações que nós tínhamos de que o suspeito estaria no interior de um ônibus, já que ele tinha parentes no Ceará e no... Ele foi abordado, a Polícia Rodoviária Federal abordou ele lá em Simulândia, já na divisa de Goiás, e ele foi detido, não apresentou nenhuma reação, chegou a dizer que foi realmente uma infração que ele cometeu, por motivos passionais, já que o relacionamento conjugal dele havia sido rompido, e ele não estava concordando com aquilo, já que a esposa tinha arrumado um outro companheiro, e ele acabou perdendo a cabeça e fez o que fez. Ele, então, ele bateu na moto, eles caíram, ela e o namorado, lá na rodovia, o Clides da Cunha, ele desceu e imediatamente atirou. Foi isso que aconteceu, ele chegou a dar mais detalhes e falou aí que não estava se conformando com o fim do relacionamento. Exatamente, você descreveu pormenorizadamente o que aconteceu, de acordo com a própria investigação. E ele simplesmente disse que está arrependido, porque realmente é uma situação, uma infração muito grave. E ele fez o que fez e agora terá que responder à justiça. Muito obrigada pela participação. Então, as investigações continuam, o suspeito vai prestar depoimento e vai seguir preso na carceragem da DEIC. Eu volto com você aí no estúdio.